Quando eu cheguei no Senado, Roraima estava no fundo do poço, com uma população de 500 mil habitantes, vivendo do contra-cheque. O Estado estagnado, engessado, 65% da sua área já era de preservação. Quando passaram as terras da União para o nosso Estado, o Grupo do Mal fez uma grande maldade, criou o chamado Parque do Lavrado, ou seja, todo o nosso lavrado ia voltar a ser uma área de preservação. Isso criou uma insegurança jurídica, fundiária, jamais visto no nosso Estado. Não podia titular, o Ministério Público não deixava, porque tinha que identificar essas áreas. Eu consegui, com muita luta, tirar isso do decreto, no governo da Dilma, e hoje nós pudemos titular as nossas terras. A febre afitosa estava impedindo a exportação do nosso gado. Há 50 anos, hoje, com a vacinação, nós pudemos exportar para o Brasil e para o mundo. Foi uma grande vitória para a pecuária, a Roraima. A mosca da carambola não deixava a gente exportar as nossas frutas há oito anos. Trabalhamos duro. Hoje, parte dos municípios estão exportando as suas frutas. Uma vitória enorme para a agricultura, especialmente para a agricultura familiar. Quando o governo federal brigou com a Venezuela, fecharam a fronteira. A migração continuava, mas o comércio estava paralisado. Pacaraima estava afundando. O comércio em Roraima, estagnado. Eu fui até o presidente da Venezuela, negociei abertura, resultado. Roraima, hoje, é o Estado que tem o segundo maior PIB do Brasil, 11,6. Isso é emprego, é renda e é o fortalecimento da nossa economia. Ainda há muito que ser feito. Mas o que já foi feito é o início. Eu espero que esse início se transforme numa aurora boa. Porque eu não tenho plano B para Roraima. Roraima tem que dar certo. Eu moro aqui. Eu nasci aqui. Eu vivo nessa barca chamada Roraima. Se ela afundar, eu afundo junto. Para finalizar, eu queria lembrar que para você ser um povo livre, não basta você ser bravo, não basta você ter força. Você precisa ter virtude. Um povo que não tem virtude se transforma em escravo. E aí E aí Tchau